Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu tô trazendo um vídeo aqui pra mostrar esse controle da Visual Controles. Eles mandaram esse controle pra mim, esse controle de Xbox. E, cara, ele é muito foda. Ele é muito, 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 muito mesmo. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é que vem o controle. E depois eu vou jogar um pouco fazendo uma Handicam, beleza? Então vamos lá, sem enrolar. Cara, já vem com essa capinha aqui maravilhosa. Eu achei fantástico isso aqui, pra quem gosta de jogar na casa do amigo e tudo mais. E aí, manos? Olha isso. Olha que coisa mais linda, véi. Cara, é um controle do Apex Legends. É isso que a gente vai estar jogando hoje. Então vocês aí que são fãs do Apex. Realmente muito bonito o design do controle. Olha só. A parte de trás tem os pedals e tal. Vou explicar pra vocês direitinho. E, manos, eu sou muito fã de controle. Eu gosto muito de controle. E, tipo assim, eu já tinha esse outro controle aqui do PS4. Também da Visual, que eles mandaram pra mim. E eu achei esse controle fantástico. Tipo assim, eu achei esse controle realmente muito bom. E aí, quando chegou esse do Xbox, cara, eu achei esse controle melhor do que esse no quesito qualidade, saca? Vou mostrar pra vocês o que é que vem aqui na caixinha. No caso, vem esse negocinho aqui pra você abrir ele. Que foi muito útil pra mim, que eu abri ele. E vem também essa chavinha aqui pra você mexer nos pedals aqui, ó. Às vezes você quer regular um pedal ou outro. E aí você tem essa chavinha, beleza? Esse negócio laranja aqui é pra você enfiar aqui, ó. E abrir essa parte aqui, né? No caso, eu abri o controle porque eu fiz uma modificação nele. Vocês sabem que eu sou o loucão dos controles, né? Aí eu fui e troquei o analógico, ó. Esse analógico aqui, no caso, ele não é analógico do Xbox padrão. O analógico padrão é esse aqui, ó. Esse aqui, ele sai, ó. Igual do Elite, tá vendo? Aí eu gosto de ter essas coisas assim porque pra mim faz diferença. Por exemplo aqui, ó. Se eu quiser, às vezes eu tô jogando outro jogo. Se eu quiser aumentar o analógico, ó. Eu coloco esse analógico aqui que é maior, tá vendo? Aí, ó. Pronto. Lindo, maravilhoso. Então assim, só mostrando pra vocês uma modificação básica aí que eu fiz. Que eu sempre faço nos controles normalmente, né? Todos os controles eu faço isso. O da Naco eu também fiz. Mas então, deixa eu explicar pra vocês o que esse controle tem de diferente. Além de ser lindo, tem algumas coisas aqui que vale a pena comentar, né? Aqui atrás tem os paddles, certo? Esses paddles aqui, eles são o X e o bola. Então você pula sem tirar o dedo do analógico. Você tá jogando aqui, ó. Você pula e desliza sem tirar o dedo do analógico. Então assim, é realmente muito bom isso aqui pra quem joga FPS. Tem outros jogos também que você tem vantagem e eu recomendo bastante isso aqui. Aqui atrás tem um gripezinho, ó. Tá vendo isso aqui? Pra sua mão não escorregar. E o melhor de tudo é esse negócio aqui, ó. Essa parte aqui inteira, ela é separada. Aqui no controle do Xbox é diferente. Então se eu quiser comprar isso aqui de outra cor, eu posso. E aí no caso, esse daqui que já vem com esse controle, tem um gripe muito bom aqui emborrachado, ó. Esse gripe aqui pra mim é fantástico. Muito, muito bom. E esse negócio aqui tem outra opção, que é o trigger stop. Tá vendo isso aqui, ó. Se eu descer essa alavanquinha, o gatilho vai até o final, ó. E se eu subir a alavanquinha, ele não vai mais até o final, ó. Então isso daqui eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. Porque no do PS4, por exemplo, você tem que tirar o parafusinho se você quiser jogar um jogo de corrida e tudo mais. Aqui não, ó. Apertei um botão. Pronto. O negócio já desceu, saca. Então assim, essas coisas que fizeram pra mim esse controle ser melhor do que aquele do PS4, saca. Eu achei a qualidade dele bem superior. Então gente, esse é o controle do Apex. Confere aí o primeiro link na descrição se você quiser comprar esse controle. Incrível. Recomendo demais. A qualidade é realmente muito boa. Então é isso aí. Bora pra jogar a Tina. Bora, galera. Fala, Gui. Fala, véi. O Gui, fala, véi. E aí, véi? Onde você vai se matar os inimigos? Vou de Best Finder, né? Porque sabe como é que é. Esse é o seu campeão. Nome o arma, e eu vou ainda cair você. E aí, véi. Opa. Eu sou o líderes. Sou o líderes. Bora ali, ó. Caverites. Gente, tem muito tempo que eu não jogo isso aqui. Então vocês vão ter que dar aquele desconto, sabe? Aquele desconto básico. E outra. Minha mira vai estar um cocô, mano. Porque como eu tô jogando no PS4, aí eu venho pra cá depois de muito tempo. A mira fica horrível. Horrível, horrível. Vou dar uma arma que presta aqui. Parece que não presta muito não, mas, né? Melhor que nada. Ó. Susto. Achei que tinha vagabundo aqui, mas não tinha. Vou dar essa alternator aqui. Vou dar essa alternator aqui. Bora ajudar o ultimate. Ultimate. Não morre. Toma. Toma. Você mata o meu ultimate, é isso que você ganha. Ai, bosta. Vambora. Vambora. Carrega aqui essa bosta. Rapaz, você tá achando que você vai salvar ele mesmo? Não vai não, otário. É, faleci. Não deu, não deu, não deu, não deu. Não foi dessa vez. Você é campeão. Eu não sou difícil de entender. A morte é a minha língua. Galera, bora na caveira. Bora na caveira. Caveira. Nossa senhora, vai ter muita gente aqui. Vai ser top essa. Cai aqui em cima mesmo. Ops. Bom, já peguei um funil de precisão aqui. Tem que damage já, mano? Ô, louco. Nem arma eu tenho ainda. Ô, louco. Já caiu os dois, véi. Não tem arma, não. Eu não achei uma arma ainda. Aguenta aí, galera. Tá, merda. Já passaram aqui, mano. Véi, tá muito perigoso. Perigoso. Ó, achei uma Prowler aqui. Calma aí que eu vou precisar dessa munição aqui. É, galera. Vamos embora, caralho. Não deu, não. Não deu, não. Não deu, não. Não deu, não. Ô, cair sem arma é foda, né, véi? Cair sem arma não dá, não, véi. Que que é isso? Gente, então é isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. Eu ia fazer mais uma partida, mas acho que ia ficar longo demais o vídeo. Era só pra mostrar o controle mesmo. Então, se você estiver interessado, confere aí o primeiro link na descrição. Usa o cupom CORVO pra você ter desconto, beleza? E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.